A gente gosta de música, independente de muitos rótulos, de muitos questionamentos. A gente sempre foi uma voz dissuante, é difícil achar o nosso sotaque goiano, acho que a gente está procurando o sotaque goiano. É, é, é. Humus, na madrugada de sábado para domingo, à uma e meia. Humus, na madrugada de sábado para domingo, ao longo da tarde, é difícil achar o sotaque goiano.